Fala pra eles, surpresa, surpresa, e dessa vez é de The Sims 3, desafio da ilha deserta, uhuuu, estamos aqui de volta com a Tiffany que tá aqui dormindo no terceiro andar nesse negócio aqui, sendo que tem uma cama aqui, só que eu entendo, porque no último episódio terminou com a Chloe e com o Farid fazendo oba-oba, né, e por isso que a Tiffany tá lá em cima, eu entendo isso. Dessa vez vai passar, mas enfim, estamos aqui com a Tiffany, com o Liang que está aqui dançando, é loucamente louco, legal, 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 vamos trocar, vamos trocar essa música, vamos, vamos mudar pra quê? Pra infantil, meu filho, ó, 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 e aí, o que vai acontecer aqui, velho, o que vai fazer? Arrancar comida, oi? Não, peraí, eu vou até desligar aqui, porque eu quero ver o que vai acontecer. Esse som tá meio bugado, né? Tá bom, vamos, vamos, vamos apagar aqui, porque essa merda aqui não tava desligando. Beleza. Ok, vamos ver o que tá acontecendo aqui, velho. Ó, ó, que louco. Beleza, vamos, vamos ligar aqui a música de novo. Ó, vai ter que legal. Beleza, beleza, beleza. Chloe, como você tá? Tá aqui pintando. Nossa, olha. Ô, a Chloe tá evoluindo as pinturas, tá, velho? Ô, tá ficando louco isso aqui. Ô, Liang, Liang, você tá aqui cozinhando? Beleza, cozinha aí. Velho, o que vocês acham que o nosso querido Farid deve fazer, velho? Vamos ver os traços dele. Ele é azarado, ou seja, se ele morrer, ele não vai morrer, basicamente. Ele é cozinheiro nato. Pronto, pronto. Ele vai ser a nova vovó, tá? Vai ser a nova vovó que vai fazer muita comida aqui pra nós e é isso. Beleza? Faz um espaguete aqui já. Ô, Liang, para aí de cozinhar. Deixa o Farid preparar comida aí, vai. Você vai lá, vai lá, é... Vai lá voltar o que você fazia, é... Sempre fez. Vai voltar aqui o que você sempre fez. Que é o quê? Escrever o mistério do amor, vai lá. Tiffany, você tá quase virando idosa. Mentira, não tá não, falta 17 dias ainda. Ok. Ok, vai. Não, aqui, escova o dente. Você vai acordar, né, querida? É, pode acordar. Vai lá pra baixo, vai tomar um banho. Nossa, reparar chuveiro, beleza. Chuveiro já tá quebrado, já começamos bem aqui o episódio. Ok. Ah, o amigo imaginário. Que saudades. Olha só essas musiquinhas, velho. Vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar para aqui, sabe o quê? Vamos mudar para a eletrônica, vai. Eita, o Lianca tá aqui escrevendo. Chloe tá conversando com o amigo. Filha, filha, continua pintando. Manda esse, esse remendão aí pra casa do caralho. E você, isso, vai reparar. Vai escrever, beleza. Tá todo mundo aqui. E bom, gente. Eu quero agradecer a todos que estão aí acompanhando a série. Eu quero agradecer muito aí ao todo o feedback que vocês estão dando. E no final do episódio. Aguardem até o final do episódio porque vocês lembram que no final do episódio passado eu pedi pra vocês comentarem uma hashtag lá que foi a palavra-chave. Pois é. No final desse episódio eu vou mandar salve para todo mundo que comentou lá, beleza? Então, esperem aí que vocês vão receber salve. Só quem comentou o hashtag batata, que foi a palavra do episódio passado. E no final desse episódio eu ainda vou dar outra palavra-chave para vocês comentarem para eu dar salve no próximo episódio. Beleza, então. Tiffany. Ai meu Deus, vai lá, vai. Isso, isso. Tá vindo aí. Vai pescar, vai. Tá nervoso. Vai pescar. Fica frio. Não adianta esfriar. Ah, beleza. Ah, o Farid tá aqui cozinhando. Isso, Farid. Farid vai ser o nosso, tipo, o nosso novo empregado aqui, tá? Tá? A gente tava precisando de empregado, né, velho? Velho, faz tempo que a Vavonda aparece, né, mano? Na moral. Velho, eu tô percebendo um negócio que, tipo, não tá dando fruto nesses negócios, mano. Na moral, tipo, tem um pé de melancia aqui, não tá dando pra colher. Não sei porquê, velho. Não sei porquê não tá dando, mano. Mas eu tô ficando puto com isso porque eu preciso de melancia, porque a Chloe, pra quem não sabe, a Chloe tá grávida. Ela só não descobriu ainda, mas ela tá grávida. E ela precisa de melancia pra ter uma filha menina. Ela precisa ter uma filha mulher, sabe? Enfim, entendeu? Ah, meu Deus do céu. Ela quer comprar o violão, beleza. É, você vai comprar, mas não sei quando. Eu vou aproveitar que a Chloe tá ali. É, ó, já tá ali. Que boa. Que, que que tá co... Ah, a serpente tá aparecendo. Aê, caraca, caraca. Uau, uau. Pera aí. Não, velho. Ah lá. Ó. Caraca, mano. Que foda. Mano, Farid, gostei de você, tá? Gostei de você. Você é foda. Caraca, mano. Ok. Tiffany, você tá fedendo, tá com fome. Vai lá, vai preparar uma tigela. Mas vai rápido, tá? Porque você tem que, sabe o quê? Isso aí, que pescar. Isso, come rápido, vai. Isso, tá vindo logo, vai. Isso, isso, isso. Ô, Leandro, você tá com sono, querido. Meu Deus. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, porque agora tem dois casais aqui na casa. Então, a gente precisa de duas camas de casal, né? Ou seja, a gente vai vender essa cama aqui. Vai chegar sempre um pouco pra lá. E vamos tentar colocar outra cama de casal aqui, velho. Tem que dar. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Eu acho que dá assim, ó. Beleza? E aí, coloca essa cama de casal bem aqui. Sim, ó. Velho, mas eu acho que ainda vai ficar muito apertado. Puta merda. Assim não dá, né? Porque o cima não vai conseguir passar ali. Assim eu acho que não dá, porque puta merda, mano. O negócio é complicado aqui agora. Pera. Mano. O que eu faço, velho? Ah, velho, vamos ver. Eu vou deixar... Nossa, velho. Tá muito ruim duas camas de casal aqui em cima. Mas eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou passar essa negócio aqui pra baixo. Que é da colônia mesmo. Da colônia disso aqui. E vou colocar outra cama de casal lá em cima. Aí, velho. Aí fica tranquilo, favorável, muito bom. Aqui ia ser a sala de habilidade. Cês sabem, mas como é que a gente vai fazer? A casa tá muito pouco espaçosa. Eu não quero aumentar ela ainda, por enquanto. Eu quero deixar ela assim. Aí, por enquanto. Beleza. Vai ficar assim, apertado. Apertado pra caramba. Mas, né? Não posso fazer nada. Aí. Porra. Pô, mano. Fica aqui, velho. Ó, não dá. Ah, velho, fica aqui em cima, meu. Vai. Fica aqui em cima. Eu acho que você não incomoda ninguém aqui em cima, né? Vamos ver o que eu posso fazer. Aí, eu acho que dá. Dá. Tem que dá, né? Pelo amor de Deus. Você fica aqui. Ok. Tranquilo, suavão, fião. Aham. Beleza. Aí, ó. Tranquilo. Ficou até mais espaçoso aqui embaixo. Daqui em cima fica o quarto de alguém. Sei lá de quem vai ser, mas beleza. Aqui vai ser o quarto da Clô, gente. Ok. Então, querido. Ô, Liang. Vai dormir? Eu sei que você, tipo, tem que escrever muito ainda, mas você vai dormir agora. E você, Tiffany? Tá pescando aí? Você não tá pescando muito, né? Você não tá pescando ainda. Espero que você pesque... Isso, isso. Tá, tá aí. Tá aí. Eu acho que ela pescou. Beleza. Ela tá conseguindo pescar ali. Ok. Você? Ah, ela tá nauseada. Por quê, né? Por que será? Ela tá nauseada de quê? De causa de conhecidas. Floyd, eu estou se sentindo muito bem. Talvez não seja uma boa ideia mantê-la perto de um banheiro. Ok. Com certeza. Beleza. Todo mundo dormindo. Só a Tiffany que tá aqui pescando. Como sempre, né? Ela tá fedida, mas ela não perde o glamour, né? É verdade. Eu sei. Ok. Vamos ver o que que tem mais aqui, velho. Liang, ok. Ah, pensei que tinha terminado, mano. Ou... Nossa, 277. É, dá mais ou menos, né? Dá mais ou menos. Ok. Dia do lazer. Não tem dia do lazer aqui, não. Ó. Acabei de falar isso. Mas beleza. Tem mais alguém... Aê, ah, você acordou. Mas você não foi dormir, minha querida. Meu Deus, mano. Nossa, ô, que peitão que você tem. Meu Deus do céu. A bela aqui. Ah, beleza. O amigo imaginário, como sempre, querendo invadir a privacidade da Chloe. Esse remendão. Véi, gente. Eu ainda não esqueci, tá? Eu ainda vou transformar o amigo imaginário em real. Só não sei quando. Mas vai ser muito em breve. Aliás, é... Vamos subir aqui em cima, rapidão. Pra ver o negócio. Já que... Opa, opa, subi demais. Aqui, ó. Aqui. Beleza. Você vai o quê? Descobrir poção, tá? Deixa eu ver em que nível que ela tá, velho. Eu acho que ela tá muito perto, velho. Ela tá no nível 8 de lógica, velho. Ou seja... Daqui a pouquinho a gente consegue. E, gente, ó. Eu acho que aparece a opção aqui, ó. Mais... Ah lá. Oferecer-se para se tornar real. Daqui a pouco, tá? Ou daqui a pouco. Vai ter. Essa opção. Pera. Ela já tá grávida? Não, né? Mas já tá um pouco gorda, gente. Olha. Já tá aparecendo um pouco da barriga. Ok. Tiffany tá dormindo... No sofá. Quando ela não dorme no saco de dormir... Ela dorme no sofá. Ai, meu Deus do céu. Querido, vai lá. Vai lá. Vai lá embaixo. Vai tomar um banho. Depois você vai dormir na cama, tá? Na cama. Obrigado. Vamos ver quanto que ela conseguiu, gente. Vamos ver quanto que ela conseguiu. Uou! Nossa! Tinha pra caramba! Ok. Mano, nós estamos muito ricos nessa série. Meu Deus. Estava sentação fora do normal. Uou! Véi, ela tem quatro maçãs, mano. Tipo... Eu não sei o que tá acontecendo. Opa! Opa! Tá tendo... Tá tendo fruto na macieira, mas não tá tendo... Na... Na... Rama de melancia. Opa! Pera aí. Vamos... Vamos... Tratar a planta. Vem cá. Dane-se isso aí. Vem cá tratar a planta, que eu quero que... A rama de melancia... Dê... Dê frutos, velho. Na moral. Isso. Vai lá, vai. Pode tomar banho agora. Chloe! Você não vai descobrir que tá grávida não, minha filha. Não, quero... Não quero visitar pra lugar nenhum, não. Pelo amor de Deus. Vai, querida. Descobre logo que tá grávida. Ô! Beleza, velho. Ela vai dormir. Tiffany do céu. Eu mandei você dormir. E não cochilar. Mas ok, ok. Esse jogo aqui é uma maravilha. Eu não quero viajar pra lugar nenhum. Que eu acabei de... De ir pra lá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Ah, você também não vai conversar com ninguém não, tá? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui... Vai fazer o quê? Vai servir almoço, porque você é o nosso cozinheiro, tá? Faz o queijo grelhado. Não faz muito sentido ter queijo aqui no meio da ilha, mas eu não ligo mais. Beleza. Isso, isso, aí. Beleza. Um cozinha, enquanto o outro lava a louça. Esses sims homens aqui da nossa série são muito úteis, aí. Parabéns. Aprendam com eles. Eles são muito úteis. Puta que... Vai arrumar, vai. Anda, arruma, arruma. Arruma. Aí. Bom, bom, bom. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, mano. Tá toda uma bagunça isso aqui, caramba. Gente, é agora. Finalmente a Chloe vai descobrir que está grávida. Vamos lá. Agora, hein, gente. Agora, ó. Aê! Tuts, tuts. A Chloe está grávida. Chloe está grávida. Meu Deus do céu. Ela cresceu tão rápido. Ah, sai daqui, Remendão. Que raiva, mano. Beleza. Ah, gente. Eu lembro de quando ela era uma bebezinha. Parece que foi ontem. Foi há tão poucos episódios. E o Remendão está ali na frente, velho. O Remendão sai dali. Meu Deus do céu, gente. Finalmente, a Chloe está grávida. E agora a gente tem que fazer ela ter menina, gente. De alguma forma. E, gente, já deixe sugestão aí de nomes para os filhos da Chloe, tá? Quer dizer, para a filha da Chloe ou para o filho da Chloe. Porque eu ainda não sei se vai ser menina mesmo. Mas deixe já as sugestões aí, beleza? E agora eu vou mandar um salve para quem comentou no episódio passado. Hashtag batata. Não sei se vocês lembram. E é isso. Fique aí com os salves, beleza? E... Oh, ela está grávida. Oh, gente. Que emoção. E... Quem, 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 quem? Ah, meu. Você não sabe fazer a serpente... Você não sabe fazer a serpente subir, meu filho. Desculpa. Desculpa aí. Ai, gente. Mas é isso, gente. É isso. Falou e até a próxima, tá? Fique aí com os salves agora. Então, gente, agora é a hora do salve para todos que comentaram no último episódio do Desafio da Ilha Deserta, beleza? Então aqui um salve para o Player Noob. O Elião é sua avó. Um salve para a Maria Zevedo, que sempre acompanha todos os episódios da série. Um salve também para o Aventador PI Gameplay, que pediu salve e eu estou mandando salve agora. Espero que vocês estejam assistindo aqui no final. Um salve também para o R Game. Um abraço aí para a Ana Alves. Um salve ao braço, tanto faz. E é isso, beleza? Então é isso. Falou e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo episódio da Ilha Deserta. Até o próximo vídeo. E deixa o like, se inscreve no canal e comente aí a hashtag Macarrão, que eu vou dar salve no próximo episódio. Ou no próximo vídeo. Nunca se sabe. Então é isso. Falou e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!